Tarde de domingo. O dia vai se despedindo. Mesa farta. As chamas no fogão a lenha parecem estar dançando. Tudo por aqui é bem no estilo festa na roça mesmo. As famílias revivem essa tradição e confraternizam juntas. É, mas não é na roça não. É na cidade. Aqui em Goiânia. Apesar da mesa farta, lembrar, né, aquelas festas na roça, é em Goiânia. É um café no domingo, né, no fim de tarde. Aliás, agora aí o sol já vai se despedindo, o pessoal chegando para confraternizar, comer aqui essas guloseimas. E a preparação é da dona Irene. Agora conta para mim uma coisa. Chefe de cozinha. Tudo é preparado aqui? Tudo. Tem três itens aqui que uma amiga me ajuda e o resto é só minha família. Que eu não tenho diarista. Vocês trabalham em família. Em família. Mas como é que foi a ideia de montar aqui com a mamãe esse café da roça? Essa do café da roça, a ideia foi dela mesmo. Então tudo aqui, cada pedacinho aqui, foi ela que imaginou. Vocês só ajudam? Ela é apaixonada nessas coisas da roça, né? Os três, né? Os três. Então a ideia realmente foi só dela. Foi a ideia. Como é que foi a ideia? Como que surgiu? Conta para mim. Douglas, meu e meu marido sempre tivemos muita mania de cozinha da roça, de coisas da roça, ir para o interior, procurar a cozinha, fogão a lenha, né, essa coisa. Eu acho que eu gostava tanto da roça, que mesmo depois que eu saí e não fui mais nela, ela não saiu de mim. Então foi qualquer coisa mais ou menos assim. É, a senhora trouxe um pouquinho da roça para cá. Com certeza nós fomos angariando as coisas e depois aqui era um espaço só para churrasco de confraternização dos alunos dele. E aí a gente começou a pensar em alongar isso aqui e preparar uma coisa diferente, porque eu não gosto dessa coisa muito comum, que você chega em qualquer lugar e acha. Quais são esses bolos aqui? Que tipo de bolo que é? Bolo de arroz, que é o tradicional da roça, né? Bolo de arroz tradicional. O de milho, que são esses dois são de milho, esse aqui foi uma amiga que fez. E esse aqui é o bolo de coalhada. Bolo de coalhada? É, é o mesmo, parece com o de iogurte, é a mesma coisa. Gostoso. Só ao invés de você colocar o iogurte, você coloca a coalhada natural, né? Esse aqui é mané pelado? Mané pelado. Esses biscoitos todos eu faço muita questão de fazê-los e congelar na quinta, quarta-feira. Agora tem uma coisa aqui. O pão de queijo, esse bolinho de suva. Fazia pra gente a tarde demais, na conta, bolinho de suva. Esse é a prata da casa. O pão de queijo, o biscoitinho frito de polvilho, né, doce. Olha só, Cid, vai mostrar pra vocês. A broa, né, o docinho de figo enrolado. Minha mãe me ensinou desde criança, ela tinha essa mania dos docinhos diferentes, né? E o doce de leite, a senhora que faz também? Não, esse eu comprei. Comprou? Comprou, pronto. Ali o Romeu e Julieta, né? O Romeu e Julieta, que é o que é o que é clássico. Com certeza. E tem uma coisa diferente aqui, né? Que é a paçoca aqui, não. O diferente aqui, nesse café, é a paçoca de pilão. Salgada, a senhora faz daquele pilão. Olha só. A rapadurinha ralada, como muita gente gosta, né? É, aqui, ó. O torresminho. Rapadura em pedaços. Em pedaços e ralada. E aqui ela ralada, inclusive. Aqui tá o torresminho, a pelezinha, né? E sempre que a gente faz, a gente muda alguma coisa, troca por outra coisa nova. Agora, o primeiro mês eu fiz uma ambrosia de comer de joelhos, viu? Que era uma das coisas que a gente, meu marido gostava demais e eu sempre fazia até pra dar pros amigos dele. Agora, me conta uma coisa. Como é que é o preparo? Porque aqui, o pessoal, cinco horas começa a chegar, né? Vocês vão até que hora? Oito horas. Até oito. É, oito horas. Quando começa o preparo pra chegar e receber o pessoal? A Cedinha, minha cunhada, vem, meu irmão, vem. Minhas filhas e a Sorainha que moram comigo. É a única filha que ainda mora comigo. Ela me ajuda desde quarta-feira, né? Olha só, rapaz, aqui, aqui sim, ó. Aqui eu me amarro, ó. Fugãozinho a lenha, cafezinho porrado, cafezinho no bolo, já ora. Isso aqui é mais chá. Chazinho. É o chazinho. Aqui é o leite caramelado, caramelizado, que está lá na garrafa. Esse leitinho aí é famoso, viu? É, esse aqui realmente... Como que faz esse leite? Você faz uma... Ferve o leite primeiro, depois você faz uma calda bem forte de açúcar. Com açúcar, queima o açúcar, né? Queima o açúcar, açúcar queimado. E depois joga aquele leite quente lá dentro e aí deixa ele dissolvendo, todinha a calda lá dentro, até ela dissolve tudo e já fica essa cor e o sabor também, porque ele dá uma engrossada. Até aqui ele dá mais. Eu faço e deixo aqui no fogo, no calor do fogo, ele vai ficando mais cremoso. Aqui, como falava antigamente, tomar café no bule direto, né? É, sim. Aqui dá pra tomar café no bule. Ali tem. E olha aqui. Cadê? Tem café aqui? Tem. Então, eu quero tomar café no bule. E sim, manda aqui. Olha, Douglas. Aqui, Sidney. Douglas, isso aqui foi... Esse café foi moído aqui? Aqui, o Sidney, que é menino da cidade, Dona Irene, nunca viu isso aqui, não. Sidney nunca viu isso aqui, não. Café é assim, ó, Sidney. Café não vem em pó, não. Esse aqui é o café torrado, ó. Sidney, e é no MUC, tá? Porque demora a sair. Ó, ó, ó a força, ó, vai. Ó, ó, aí, ó. Nossa, olha aí. E aí, ó. E aí, vai, mami. Aqui você vai, tá? Não faz, não. O brasileiro tem raízes no campo. E pra nós, goianos, essas recordações estão ainda mais próximas. Todo mundo tem um pé na roça. E o coração também. A família embarca com a Dona Irene nesse resgate da tradição. Isso aqui é uma retrospectiva da minha infância, porque a minha mãe era uma das melhores quitandeiras, uma boa mineira que nós somos, graças a Deus, né? Mas já adotei Goiânia, que eu já vivo aqui há cinquenta e tantos anos, né? A comida de Minas e de Goiás, elas se encontram, né? Quase a mesma, né? O sabor, o tempero, né? Quase tudo igual. Só tem o tutu que, acho que, diferenciado do tropeiro. É uma verdadeira experiência. E muita recordação, assim, principalmente da família, minha mãe, minha avó. Nós somos criadas, assim, nesse ambiente, muito acolhedor, de muita fartura. E já virou um programa de família. O que mais chamou a atenção no café? O que o senhor mais gosta aí? A paz de tudo, mas o Mané Pelado é o meu forte. Tá aprovado? Tá aprovado. Eu lembrei da minha infância, da roça mesmo. A dona Nazaré lembrou os tempos em que vivia em Minas Gerais. A comida feita no fogão queipira teve um cheirinho longe da fumacinha e banho de porco. É diferente, né? Alhos, temperinhos, tudo. Os legumes, as folhas, tudo colhido na hora, né? É gostoso. Então, muito bom. É, pessoal, o papo tá bom, mas agora é a minha vez. Papo a soquinha. Colocar um pouquinho de cada, porque eu somei, porque as meninas do oi gordos, sabe? Os meninos do buchão. Bolinho de chuva não pode faltar. Minha mãe fazia na tarde pra gente. Eu vou deixar o pão de queijo, eu vou comer o Mané Pelado. E aí, depois eu vou voltar, porque também aí tem a parte dos doces, né? Então eu vou experimentar agora, depois eu volto. Vamos que vamos. Isso aí, pessoal, agora, né? O cafezinho tá aqui. E eu vou comer. E a gente fica por aqui. Vocês ficam aí com essas imagens maravilhosas e deliciosas desse café na roça aqui em plena Goiânia. Isso aí, pessoal. E aí, pessoal.